Jornal Agora é Sério, corre com nós, o Corre de Nós, estamos aqui com a Secretária de Saúde, Roberta Rocha. Boa tarde, tudo bem, Secretária? Boa tarde, Guto, boa tarde a todos os internautas, o Jornal Agora é Sério. Secretária, houve um boom aí, né? Uma explosão de casos de coronavírus em Jukitiba, devido a essa aquisição que vocês tiveram aí do teste, né? Rápido? Sim, foi a Prefeitura Municipal de Jukitiba, juntamente com a Secretaria de Saúde, foi feita uma compra de teste rápido e esses testes rápidos acabamos fazendo, tá fazendo na população e saiu, né, detectou muita gente pra Covid-19 positiva. Mostrando o raio-x da cidade, a realidade que se encontra o município, né? Por isso que a população tem que tomar cuidado e continuar se prevenindo, né? Sim, a melhor prevenção ainda, né, é o uso de máscara e a lavagem das mãos e o isolamento social. Certo. Secretária, só deve vir aqui no hospital fazer esse teste quem? Então, pra estar fazendo esse teste rápido, o mais indicado é pacientes que têm sintomas, tá? Sintomas pra Covid-19, que são típicos e o teste rápido, ele só pode, assim, na verdade, ser realizado quando a pessoa já tem mais de oito dias de sintomas. Caso iniciou sintomas, pode até vir fazer o teste rápido, mas o mais indicado seria o suave, tá fazendo a coleta do suave. Certo. Secretária, parece que vocês também estão com outro planejamento aí também, né, pra população ficar mais calma, pode ficar calma, que vocês vão atender, né? Como que é isso, o novo planejamento? Parece que é de bairro a bairro, é isso? Sim, estamos fazendo uma contratação de uma empresa que vai estar fazendo, testando, fazendo o teste rápido em todos os munícipes de Juquitiba e em todos os bairros do município. Certo. Então, essa campanha do teste rápido, ela vai pra todas as divisas da cidade, vai pra todos os bairros? Sim, vai pra todos os bairros. E como que é? Como que vai ser? Tem previsão de quando começa ou tá no planejamento? Tá no planejamento, mas já vai ser o mais breve possível, a gente vai estar comunicando pelo Jornal Agora Sério e pelo site da Prefeitura Municipal de Juquitiba. Certo. Então, vocês já estão planejando aí pra atender toda a população de bairro a bairro? Sim, com certeza. Com os testes rápido? Vai ser testado todos os munícipes. É uma empresa especializada na qual vocês contrataram? Sim, é uma empresa especializada e logo mais em breve já serão feitos esses testes nos bairros. Bom que evita filas e evita tumulto, né? Sim. As pessoas não precisam se deslocar, né? Sim, até quero pedir pra população pra que não esteja vindo até o pronto-socorro, se não tem nenhum sinal e sintoma da doença. Mas, porque assim, é meio que em vão fazer um teste rápido, né? Sem você ter nenhum sintoma. Então, só mesmo quem teve contato, quem mora na mesma, tá na mesma residência, pra tá fazendo esse teste rápido. Caso contrário, não há necessidade. Certo, tá certo então. Secretário, muito obrigado pelas informações. Portanto, os testes rápidos vai chegar até você. A Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, disponibilizou aí os testes através de uma contratação de uma empresa especializada e os testes vão chegar até vocês através dessa empresa, bairro a bairro. É isso, secretária? É isso mesmo. Valeu, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos.